Oi gente, tudo bem com vocês? Como prometido, eu trouxe pra vocês um vídeo com 5 dicas práticas pra você fazer escova sozinha aí na sua casa com efeito de salão. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Bom gente, aqui no canal eu tenho muitos vídeos dando dicas de como fazer escova no cabelo, tá? Há uns anos atrás eu tinha a progressiva no meu cabelo, que foi logo no começo do meu canal e eu compartilhei com vocês dicas, né, de como fazer escova, então meu cabelo era alisado. Depois eu fiz transição capilar, então meu cabelo ficou cacheado e eu também compartilhei com vocês como eu fazia escova em cabelo cacheado e atualmente meu cabelo tá alisado de novo. Então essas dicas vão encaixar pra você que tem cabelo cacheado pra você que tá em transição capilar ou pra você que gosta do cabelo bem lisinho ele já é liso, mas você gosta dele mais liso ainda Então essas dicas vão servir pra todas vocês. Antes de você seguir os passos desse vídeo de hoje você precisa seguir os passos anteriores então eu vou deixar os outros dois vídeos que eu fiz pra vocês aqui no card e aqui na descrição eu vou deixar a playlist com todos os vídeos referente à escova de cabelo e também chapinha, se você gosta de deixar seu cabelo chapado também tem dicas de como fazer chapinha perfeita no seu cabelo. Então a primeira dica que eu separei pra vocês hoje depois de ter seguido todos aqueles passos que eu passei pra vocês, tá? Todas aquelas dicas você também vai tá com seu bico direcionador de ar, tenho certeza e vai ter pego a sua mexinha aí e vai direcionar sempre, gente, sempre direcionar o ar do secador pra baixo, tá? Isso vai fazer com que seu cabelo fique mais lisinho e ele vai alisar alinhado então sempre quando você secar, seca com ele direcionado pra baixo E a segunda dica, seguida da primeira é você fazer um movimento de vai e vem, tá? no cabelo e não ficar com o jato parado na mecha, tá? que isso pode queimar o seu cabelo isso pode danificar o seu cabelo então vai fazendo um movimento de vai e vem que isso vai ajudar a secar mais rápido a sua mecha e também não vai danificar muito o seu cabelo, tá? Se você ficar com ele parado pode queimar o seu cabelo é a mesma coisa que você pegar a chapinha e ficar com ela assim, ó, parada no mesmo lugar então vai fazendo um movimento de vai e vem Bom, depois de ter secado a mecha você vai chegar nas pontas e pra dar um acabamento muito mais bonito nas pontas você pode virar pra dentro, tá? então você posiciona a escova dentro da mecha e vai girando com o jato do secador em cima direcionado na escova e vai girando ela pras pontas ficarem viradas pra dentro essa técnica eu também uso com a chapinha então quando você vai passar a chapinha você vira pra dentro pra dar aquele efeito muito mais bonito nas pontas e a quarta dica que eu separei pra vocês pra dar um volume, assim, um caimento na frente que eu gosto bastante principalmente se você tiver franja é você pegar, assim, ó uma parte aqui da frente ou a sua franja e aí você vai posicionar vou até pegar aqui pra vocês vou mostrar aí, tá? você pega, assim, essa parte não precisa ser exatamente a sua franja, tá? e aí você posiciona a escova aqui embaixo tá? e vai girando e seca com a escova aqui embaixo e aí na hora que você jogar pra trás aí vai dar esse acabamento, assim, mais natural mais bonito eu gosto bastante e aí quinta e última dica pra gente finalizar essa escova e deixar ela bem linda é você utilizar um reparador de pontas e sim, gente é super importante pra dar acabamento pra tirar aqueles fiozinhos rebeldes aqueles fiozinhos estáticos, sabe? então, toma cuidado só com a quantidade coloca uma gotinha espalha na mão espalha entre os dedos e aí você vai aplicando do comprimento às pontas em todo o cabelo e o restinho que sobrar na mão você pode aplicar assim, ó aqui em cima pra abaixar aqueles fiozinhos que fica sabe, rebeldes? isso ajuda muito e aí e aí Tchau, tchau. Ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.